Chega de velhos políticos, chega de velhas promessas. Juntos vamos fazer a diferença na luta pela igualdade. Sou Fernando Bonorino, 40882. Trabalho na área do saneamento, luto contra a privatização da água. Para mudar a política e defender a vida, Rogério Ferraz, 40050. Na política, a sua opinião é muito importante. É preciso ter coração para ouvir e coragem para fazer. Rodrigo Conte, 40777.